Eu não estou interessado no apoio da classe política nesse momento. Muita repercussão por conta dessa minha declaração. Por isso, vou ampliar aqui o que penso sobre o assunto. Nesse momento, eu estou defendendo e buscando o apoio do povo do Maranhão para um projeto de desenvolvimento e geração de empregos em nosso estado. Quero primeiro o apoio do povo, porque a maioria da classe política tem claramente interesse pessoal ou de grupo. Zero interesse em conduzir o Maranhão para sair da pobreza e dos baixos indicadores. Falam mal do Maranhão, mas ao invés de apresentar um projeto, fazem conluios e conchavos apenas pelo poder. Até as palmeiras de Babassu sabem como é que esses acordos e adesões voltaram lamentavelmente a acontecer. Portanto, repito, quando se adere a nomes é péssimo para o Maranhão. Estou aberto ao diálogo, desde que seja para debater um plano para o Maranhão e não para poucas pessoas. Eu quero adesão das pessoas, pois a única saída possível é pela geração de empregos e crescimento econômico. É assim que farei a minha caminhada. Simbora? Sim, sim, sim.